E os torcedores de Guaratinguetá já podem voltar a torcer pelo futebol da cidade. O Mantiqueira, o novo time profissional de Guará, foi apresentado hoje e com a promessa de não abandonar os torcedores. A estrutura é de primeira. Aliás, a primeira é onde o Mantiqueira quer chegar. O nosso objetivo é o lugar mais alto. Eu acho que todo mundo que entra numa competição tem que entrar para buscar o mais alto. Depois de viver o trauma da saída repentina e triste do Guaratinguetá para a Americana, a cidade tem o futebol profissional de volta. E o Mantiqueira chega com tudo na 4ª Divisão do Paulista. O centro de treinamento é de dar inveja a muito clube. Dois campos, alojamento, vestiários estão prontos. Cozinha, refeitórios e salas médicas estão em fase de acabamento, assim como o time que estreia no fim do mês. É um sonho para mim também. Espero aqui poder fazer uma nova história e com certeza botar o Mantiqueira na 1ª Divisão ao longo dos anos. O Mantiqueira terá equipes sub-15, sub-17 e profissional. Esse sob o comando do polêmico Veras. O futebol profissional de verdade está começando agora, com a estrutura organizada, com categorias de base, que é herança soberba de toda a equipe. Então eu acho que é tudo diferente. O Mantiqueira fincou as travas, o centro de treinamento e possivelmente toda a história aqui mesmo em Guaratinguetá. É cláusula contratual. O time que nasceu aqui, se um dia terminar, vai ser por aqui mesmo. Contrato assinado e registrado em cartório. O time da Serra da Mantiqueira é de Guaratinguetá. Guaratinguetá, aqui está a nossa raiz. Nossa raiz está bem fincada aqui no nosso CT, no nosso grupo. Então o Mantiqueira é um clube que permanece em Guaratinguetá. O Mantiqueira estreia na 4ª Divisão do Campeonato Paulista no dia 30 de abril contra o União Suzano, fora de casa.